Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa da Ángila, Opa da Ángila, Opa, Yagosi, Opa, Ángila, Opa, Opa, Aé, Opa, Opa, Aé. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se eu beijar o vermo frente, se tiver esse Olha onde a mamãe a maioria já rumela Onde a mamãe, o coração, manda, o coração Só você sabe só de novo, cheira, não é? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.